ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Morre a primeira vítima de H1N1 em Manaus. Hospital Padre Colombo de Parintins fecha as portas depois de 42 anos em funcionamento. Botija de gás explode, causa incêndio em restaurante no Manoa, zona norte da capital. Nova tarifa de ônibus começa a valer amanhã. No futebol, meninas do Iranduba treinam debaixo de chuva para enfrentar o São José de São Paulo na Arena da Amazônia. E ainda, dia marcado por acidentes. Pelo menos dois grandes são registrados nas zonas sul e leste da capital. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa essa edição falando de um assunto que tem preocupado. H1N1. Uma mulher morreu vítima da doença. Foi a primeira morte por H1N1 registrada aqui na capital. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. Pois é, o caso foi notificado por um hospital particular em uma paciente idosa. Ela já chegou na unidade hospitalar em estado grave e morreu essa semana. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, esse é um caso pontual e não representa risco de surto da doença. No entanto, os órgãos de saúde estão em alerta. Houve reforço nas unidades de emergência para monitoramento e medidas contra os casos do vírus H1N1. Além disso, a partir do dia 30 de abril, haverá o período de vacinação. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. O Hospital Padre Colombo de Parintins fechou as portas depois de 42 anos em funcionamento. Em coletiva de imprensa, na manhã deste sábado, a direção do Hospital Padre Colombo da Diocese de Parintins anunciou o fechamento da unidade hospitalar, alegando falta de repasse dos recursos de convênio da Secretaria de Saúde do Estado. Nós estamos suspendendo o atendimento externo pela conta da falta de recurso decorrente do atraso nos repasses do convênio com o governo do Estado. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o valor pendente do convênio com o hospital, da ordem de R$ 820 mil, não foi repassado porque o hospital não prestou contas. Informa ainda que o governo do Estado já autorizou o repasse do recurso. O homem que teria matado a mulher grávida de sete meses em Eirunepé foi preso na manhã de hoje por policiais do município. Raimundo Nonato Marques de Souza, conhecido como Pimpolho, estava escondido no forro da casa do irmão e disse ter esfaqueado a mulher por ciúmes, mas a polícia diz que não procede e que uma briga foi o motivo do assassinato. Pimpolho foi preso em flagrante por homicídio. A polícia ainda procura pelos suspeitos de envolvimento na morte de uma professora. Ela foi assassinada na última terça-feira durante um assalto no Conjunto Juricaba, zona centro-oeste da capital. A repórter Marquilze Pereira tem os detalhes. É isso mesmo, Márcia. As investigações continuam. Há informações da própria polícia de que pelo menos um suspeito já foi identificado, mas as equipes da Polícia Civil continuam nas ruas ainda. E a polícia ofereceu mil reais para quem ajudar com informações concretas que ajudem a encontrar os suspeitos de envolvimento no caso do latrocínio, do roubo seguido de morte da professora Rossi Cleide Saraiva Souza, de 49 anos. Um crime que chocou bastante a cidade e principalmente a família. Hoje o irmão, o ex-companheiro dela e a mãe estiveram aqui na delegacia de homicídios conversando com o delegado. O delegado não quis adiantar sobre qual foi o assunto, mas eles tiveram uma longa conversa que durou praticamente duas horas ainda pela manhã deste sábado. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. A polícia prendeu quatro pessoas por falsificação de dinheiro no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, na noite de ontem. Daniel Alberto Oliveira, Jéssica Bruna Vieira, Ironilton Souza e Johnny Pereira foram presos no momento em que usavam o dinheiro na Avenida Itaúba. Ao todo, eram R$ 1.300,00 em notas de 20 e 50, todas falsas. Uma botija de gás explodiu e causou um incêndio em um restaurante no Manoa, zona norte da capital. Uma casa ao lado também foi atingida. Eram 10 da manhã quando Deusineide tomou um susto. Na hora em que trocava o gás da cozinha do restaurante dela, houve um vazamento. O rapaz tinha acabado de vir entregar o gás. Ao abrir, ele espirrou tudo. E como é uma cozinha, um restaurante, já tinha fogão aceso com panelas no fogo. E com aquela exalação da botija de chegar, foi quando aconteceu tudo, explodiu tudo. Acho que, por sorte de Deus, a gente conseguiu se salvar. Eu ia me auxiliar, entendeu? Tudo ficou destruído. O teto de PVC não suportou o calor e caiu. Deusineide ainda tentou evitar o vazamento. A gente ainda tentou amenizar, tentar tampar aquela botija que estava fugindo, o gás. Mas quando eu vi que ela ia exalar para o outro fogão, eu saí correndo. Quando a gente chegou na porta, ao sair já, o fogo já estava exalado dentro. Segundo os moradores, a viatura do Corpo de Bombeiros chegou 20 minutos depois. A rede elétrica no local foi interrompida. Ao todo, o Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 3 mil litros de água para realizar o trabalho de rescaldo. Além do restaurante, que teve parte da estrutura comprometida, uma outra casa também foi atingida. A população já tinha dado início no combate. E foi verificada que foi afetada essa lanchonete e a outra casa ao lado, parcialmente. Não havia ninguém na casa no momento do incêndio. Mas uma pessoa que estava no restaurante teve queimaduras leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Vamos mudar de assunto agora e vamos falar de economia. Começa a faltar produtos nas prateleiras de Manaus. A alta do dólar obrigou comerciantes a diminuir as compras importadas. A queda nas vendas dos produtos importados tem acontecido desde o começo do ano. A alta nos preços fez muita gente optar por itens nacionais. Eu acho que está mais caro. Estou falando das frutas também ali, das verduras. A cenoura está caríssima. São poucos os que gastam um pouco mais para levar um importado para casa. É porque tem alguns nacionais que a gente ainda não encontra muito similar, né? Aí a gente acaba ainda tendo que comprar importado mesmo. Com as vendas em baixas, as encomendas diminuíram. Neste supermercado, por exemplo, antes da crise eles compravam 20 caixas de biscoitos importados. Agora, com a alta do dólar, eles estão comprando apenas 10 caixas para não faltar nas prateleiras. 50% abaixo do que a gente comprava, que é justamente porque o cliente não está comprando, tá? E a gente está comprando aquele produto de alto giro. É isso que a gente trocou a compra. A gente se adequou ao mercado conforme o nosso consumidor final. Mas para alguns consumidores, independente da situação do país, da alta do dólar, o preço dos importados nunca baixam. Olha, a alta está geral, né? Os produtos importados, existe um problema aqui no Brasil. Aumenta o dólar, aumenta tudo. O dólar diminui, o preço continua no mesmo patamar. Então, a diferença não está havendo. Está tudo muito caro. Massas de macarrão, molhos especiais, temperos importados passaram a ser substituídos pelos nacionais. Até as verduras estão mais caras. Mas dona Raimunda tem a receita certa para conseguir fazer as compras do mês e ainda levar as bebidas importadas que tanto gosta. Depois que desencadeou esse preço alto, para amenizar a situação, eu compro, eu faço uma varredura nos supermercados todinho. Tem que pesquisar, né? Daqui a pouco, homem cai em um bueiro e quebra o fêmur. Foi em Petrópolis, zona sul da cidade. E também, meninas do Iranduba se preparam para o jogo contra o São José de São Paulo na Arena da Amazônia. É já, já! E também, meninas do Iranduba.